Isso é uma coisa de homem imbecil E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis daqui na área, Elvis do canal, Elvis não com Presley Espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo bem Bom pessoal, hoje o assunto é muito sério É sobre assédios e xingamentos que está havendo aí na live da Twitch E sobre o que a Twitch resolveu fazer nessa questão Eles resolveram banir as contas das pessoas que estão fazendo isso Como atos sexuais, atos que mostram crianças Essas coisas que é proibida pela plataforma Já que ela é uma plataforma gigante, grande Ela está tendo essas medidas aí Coisas que eu acho até correto, mas vou ler pra vocês a matéria E depois eu falo pra vocês a minha opinião sobre o assunto A matéria, como eu já falei pra vocês, eu gosto muito desse canal É o Olhar Digital que tem no Youtube Tem esse site deles, que é um jornal, uma revista eletrônica É bom, a matéria diz o seguinte O título Twitch irá banir usuários por assédio, mesmo que o caso ocorra fora da plataforma Agora eu vou ler pra vocês Aqui o símbolo da roxinha, né Que é a Twitch TV Vamos lá Twitch enviou uma mudança em sua política de má conduta E vai punir usuários por assédio, mesmo que o caso ocorra fora do ambiente da rede social Com a mudança, a plataforma pode punir quem violar regras, mesmo que seja de forma offline A empresa adicionou uma nova categoria em sua política de má conduta Que engloba crimes graves que representam risco de segurança substancial para a comunidade Twitch Entre nessa classe, casos de extremismo violento, ameaças de violência em massa Participação em um grupo de ódio Conhecido Exploração sexual de crianças, atividades sexuais não consensuais, entre outros Para o comportamento que ocorra fora da Twitch Devemos confiar mais fortemente na aplicação da lei E outros serviços para compartilhar evidências relevantes Entre seguimentos em frente Disse a empresa Que está contratando Contratando um escritório de advocacia Para ajudar Nas investigações Essas investigações São muito mais complexas E podem levar muito tempo Recursos para serem resolvidos Completou ainda O apelo Então, como a gente leu aí na matéria Eles vão estar banindo as contas E vão estar contratando o escritório de advocacia Para estar aí processando essas pessoas E indo atrás de coisas da conformidade da lei Para estar vendo essa questão Eu acho correto Eu acho que isso é certo Porque como eu estava lendo Quando eu estava falando ali na matéria Eles estão falando sobre violência Violência sexual E tem muito xingamento em lives Muitos homens aí Que se acham os fodões Que se acham o máximo Simplesmente pelo fato de ser homem E por ser uma mulher Talvez os caras sejam inseguros De ter uma mulher jogando Que seja melhor que eles E acabam fazendo essas merda Porque isso aí é uma coisa de moleque Nem moleque faz isso Isso é uma coisa de homem imbecil Então, eu acho que é correto Que eles estão fazendo isso É muito importante É um passo muito importante Na ajuda com o direito das mulheres Até das crianças Como eles falaram também Atos sexuais Até mesmo infantil Atos sexuais Não consensual Provavelmente Talvez deva estar acontecendo isso Eu não posso falar Porque eu não vi isso Eu nem assisto muitos vídeos Dessa plataforma Mas é Para eles estar correndo atrás Alguma coisa aconteceu E é muito importante Mesmo que não tenha acontecido Que eles evitem Que isso aconteça no futuro Então é isso aí pessoal Quero agradecer Por vocês terem ficado até aqui Peço que deixe seu like aí pra mim Deixe seu comentário Que eu vou deixar um coraçãozinho E vou comentar No comentário de todos vocês E deixe aí Sua opinião sobre o vídeo O que você achou do vídeo O que você achou também Dessa nova política da Twitch TV E é isso aí pessoal Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto